O Felipe Neto é o maior youtuber do Brasil, mas a gente sabe o quanto de polêmicas que ele já se meteu e por isso que nesse vídeo a gente vai falar sobre as 7 maiores polêmicas envolvendo o nome dele ou as 7 que eu me lembrei, então sem enrolação Não tem como começar um vídeo sobre Felipe Neto e polêmica e não falar sobre o PT E o PT, hein? E o Lula? Acontece que o que mais tem nessa internet é vídeo do Felipe Neto se contradizendo, mudando de opinião e isso é bem interessante porque é algo natural das pessoas querendo ou não Mas com o Felipe Neto é algo bem diferente porque ele sempre defende com unhas e dentes as coisas que ele acredita, sabe? Como se ele fosse realmente o super dono da razão É engraçado porque a gente com outra vídeos até mesmo mais recente, por exemplo, ele cabelo pintado na época que o público dele tava bem jovem ali, que até mesmo nesse momento tem vários vídeos dele falando mal do PT Agora falando sério, agora falando sério O que que leva alguém a ter votado no PT? Numa boa, não, numa boa Eu queria muito, porque eu não conheci ninguém, ninguém que votou no PT no primeiro turno Eu não conheci ninguém Eu queria muito olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar Vem cá, o que que você come? O que que você bebe? Mano, sério, do que que tu te alimenta, irmão? Como é que depois de todos esses anos de podridão na política comandada pelo PT e do Brasil ter ido pro fundo da lama? Você olha e fala Quem vai tirar a gente dessa situação é o PT E claro, como você sabe, o Felipe Neto atualmente deve detestar esses vídeos aí porque ele não concorda mais com essas coisas aí que ele falou Ele considera que ele era extremamente burro politicamente e agora declara apoio ao Lula e ao PT E essa polêmica com certeza vai ficar pra sempre na história dele Muitas pessoas não gostam dele por conta disso Inclusive tem até mesmo um vídeo dele falando quando ele se desculpou pessoalmente pra Dilma que eu acho que vocês vão gostar de ver Então tava eu, Randolfe, Dilma, Lula E aí a Dilma percebeu que eu queria café Ela percebeu, eu não falei nada Eu não fiz nada Eu acho que ela sentiu que eu queria o café E ela virou pra mim e falou Eu quero fazer isso como um gesto pra você E ela pegou o café dela e me deu Eu sei que parece bobo, mas ali naquele momento Uma pessoa pra quem eu fiz tão mal E que eu fui tão burro De ter feito tudo que eu fiz, sabe E ela ter feito aquilo com tanto carinho Sem nada pra ela A próxima polêmica, querendo ou não, é uma consequência dessa primeira aí Porque por conta desse apoio à esquerda ele começou a virar odiado pela direita Então a gente entra no patrocinador Bies Na verdade várias marcas, todas as marcas que Felipe Neto divulga As pessoas que não gostam dele Tentam boicotar ou fazer alguma coisa E no caso do Bies foi bem parecido Que ele foi lá no PodPi e tava tudo sendo patrocinado pelo Bies E ele também postou algumas fotos patrocinadas e tudo mais E de repente no Twitter virou trend assim de pessoas jogando Bies fora A cara também comprando da concorrência e gravando Um boicote realmente bem grande, sabe É claro que a gente pensa Ah, que o Bies em si não vai se prejudicar com isso Mas eu não sei Porque tem muitas pessoas que realmente levam muito a sério essas brigas A ponto de parar de querer comer um chocolate que gostam ali Porque não suportam o Felipe Neto Mas se tu for pensar mesmo que o Bies não se prejudique a longo prazo O Felipe Neto sim, com certeza Já que as marcas vão olhar pra isso e vão pensar Nossa, eu não quero me associar com esse cara de jeito nenhum A terceira polêmica a gente vai voltar um pouco pro passado E chegar no Pulado Full Pra quem não sabe, o Pulado Full e o Felipe Neto tiveram uma briga enorme Na verdade o Pulado deu maior comida de rabo Que eu já vi na internet Cara com um vídeo chamado Carta Aberta ao Felipe Neto Onde ele pega várias hipocrisias ali Mas por um motivo teve um tempo que o Felipe Neto achava que tava sendo perseguido no YouTube Porque os vídeos dele não tavam sendo recomendados Tavam desmonetizando e pegando restrição Então ele ficava puto com isso Como é de se imaginar, sabe Só que a ideia que ele teve pra fazer com que o YouTube notasse isso Foi fazer um vídeo mostrando YouTubers que meio que faziam pior do que ele Então ele usou o Pulado como exemplo Eu quero antes de mais nada dizer o seguinte Isso não é uma crítica a absolutamente nenhum YouTuber Pulado Full, que é o que eu vou mostrar agora Você é foda, Pulado Você faz um conteúdo do caralho, velho Desejo todo o sucesso do mundo pra você Ah, poxa Poxa, que bom Ah, que bom, né Pô, obrigado Bota seu pé aqui pra chupar então Não é crítica o que vocês fazem É mostrar como o YouTube tem dois pesos e duas medidas Olha a thumb Isso ficou em primeiro no em alta Do YouTube É o Pulado Full enfiando uma faca num bebê com sangue Chorrando Ah é, e esse bebê sendo engolido por um tubarão E esse pai comendo bebê no baguete E essa criança amordaçada E esse bebê com a cara estourada no chão depois de se afogar na piscina E essa criança levando um chute na cara E esse bebê sendo esmagado por um padre depois de ser afogado E aí começou o massacre Ah, você está errado Esfaquear bebês não é o... Entra na minha casa Entendi, agora sexualizar mulheres e colocar a Elsa pelada na thumb é de boas, né Segundo vídeo Tem 18 mais inscritos na thumb Mas não foi censurado Pelo menos eu botei mais 18, né É Olha isso, olha isso, olha isso Acontece que depois que o Felipe Neto fez esse vídeo falando do Pulado E mais alguns youtubers do Pulado recebeu tanta denúncia no canal dele Que o gerente do canal foi lá e falar com ele Tipo, mano, o que que tu fez? O teu canal vai sumir Com isso, as views e tudo que é possível, o cara do Pulado caíram um absurdo E ele meio que também foi banido do em alta A gente pode concordar que as thumbs do Pulado na verdade não eram aquela coisa family friendly, sabe, absurda Mas os do Felipe Neto realmente, quem sabe, eram até piores Na verdade, eram piores E o Felipe Neto continuou fazendo e o Pulado não E no fim, bom, nada aconteceu com ele Isso é a lição que eu acho muito legal da gente aprender com esse caso Que é a seguinte Toda vez que você torce pra alguém se ferrar por completo Provavelmente você não tá torcendo por justiça Você tá torcendo por vingança Você quer vingança E a justiça não é baseada em vingança Depois o Felipe Neto fez um vídeo com o Cossiello E falou no vídeo lá que o Pulado odeia ele Que não sabia o motivo do porquê disso Talvez porque o Felipe meio que jogou todos os holofotes negativos no canal do Pulado, né Mas beleza E o Cossiello perguntou se o Felipe queria ligar pro Pulado pra eles conversarem Mas o Felipe obviamente ali não quis Só que o Felipe Neto falou que o Pulado odiava dele Por conta dessa foto aqui que o Pulado postou jogando um bloco do YouTube E dando uma indireta pro Felipe Neto sobre a próxima polêmica que eu vou falar nesse vídeo Mas, resumindo, o Pulado fez uma série de tweets e depois isso aqui aconteceu Diga como ele responde Felipe Neto tweetou em seguida Deboche não é crítica Ofensa não é crítica Violência não é crítica A violência Ah, foi violência o que eu fiz ali Olha a violência que eu fiz Eu postar foto com um bloco de madeira foi uma violência Meu amigo, eu tirei o bloco de madeira da torre lá Eu não lembro de ter jogado a tirada da tua testa não Quer criticar? Critique Não seja cuzão e depois diga Mas eu só quero o bem E o que foi que você fez no seu vídeo? Esfaquear bebês não é um Você é foda, polado Você faz um conteúdo do caralho, velho Mas eles estão no sucesso do mundo pra você Não acredito Não acredito nesse cara Não acredito É mentira É mentira Esse aqui, pessoal, é o double da John Bat Que tu pode jogar no branco, preto ou verde Joga um valor bem interessante no preto Entretanto, caiu no verde e eu perdi Tutorial de como perder muito dinheiro em um minuto Mas calma, porque eu joguei de novo no preto Dessa vez, realmente caiu no certo, cara E eu venci A John Bat patrocina o canal e eu nem preciso ficar repetindo pra vocês Mas eu vou, obviamente, cara Jogos assim, saber só pra maior da idade Tu tem chances de perder o teu dinheiro, cara Não é investimento, não é renda extra O objetivo é só diversão Se tu entrar com qualquer outro objetivo, cara Na moral, só não entra, tá bom? Aqui dentro tem muitos jogos E tu também pode apostar no teu time do coração E olha só que interessante que cada amigo que tu convida aqui pra John Bat No primeiro depósito de 50 reais que eles fizerem, tu ganha 20 conto E esse aqui é o famoso Crash que enquanto tá subindo Tavam explicando, mas pode crachar a qualquer momento Tu pode perder tudo Embaixo aqui tem um histórico e eu decidi jogar um valor bem da hora E começou a subir E olha só, o Crash subiu bastante e não crachou Então eu tirei, cara, e fiquei muito de boa Claro que aquilo tudo poderia ter crachado, né, cara? Poderia ter perdido tanto no Double como no Crash Então entra com essa mentalidade aí Com segurança e etc Não vai perder teu dinheiro, pelo amor de Deus E mete o código Utopia, tamo junto A quarta polêmica é óbvio que envolve a mansão Neto Porque quando os irmãos compraram aquela mansãozona Cara, eles tinham que dar um jeito de monetizar em cima E eles tiveram, na verdade, uma ótima ideia Porque eles criaram um canal em dupla E aquele canal realmente bateu horrores de recorde Porque imagina, né, dois youtubers gigantescos criando algo junto Ainda mais sendo irmãos A criançada ficava realmente maluca Só que com isso eles tiveram uma ideia de fazer uma espécie de sorteio E quem ganhasse ia passar lá a cara um dia com eles e ainda fazer um vídeo Só que pra participar tinha que ligar pro número de telefone E tinha uma cobrança a cada ligação Então te imagina Com certeza podia ter um limite ali de ligação Sabe, por exemplo, 10 ou 15 Mas se não tivesse E ter criança ligando o dia inteiro pra concorrer Às vezes os pais ali sem nem até saber, sabe Gastando muito dinheiro Na verdade com isso aí surgiu um monte de relatos de histórias parecidas com isso E também muita denúncia Meio que o YouTube inteiro tava em choque Sabe com o que tava acontecendo E sim, o sorteio aconteceu O vídeo de quem ganhou o sorteio foi pro ar e tudo mais Tudo normal Entretanto a Conarca, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária Meio que puniu o Felipe Neto Meio não, cara, deu uma grande punição E foi unânime Sabe, mais de 40 membros votaram E os vídeos foram excluídos Na verdade não foi grande punição Porque foi só isso Exclusão dos vídeos, né Não sei O órgão também apontou Que as regras da promoção não estavam claras E que a mensagem do Felipe Neto e do irmão Continham linguagem imprópria Pra menores de idade É isso que eles meio que resultaram ali E sem brincadeira Eles devem ter feito um dinheiro absurdo com isso Eu nem consigo imaginar Enfim A quinta polêmica não sendo linear, cara Mas tentando Foi nessa época aí mais ou menos Que ele publicou os seus livrões E além de falar que já tem uma polêmica inicial É que o Felipe Neto sempre falou Que não iria fazer sem livro por dinheiro Sabe, porque ele acreditava muito na literatura e tudo mais Só que mesmo assim ele publicou um monte de livro Que é pra criança, assim Pra farmar horrores, sabe Mas a polêmica mesmo era o conteúdo do livro Porque antigamente vocês sabem Que tinham aquelas tags que alguns youtubers faziam E isso realmente era a maior moda no YouTube E a que muitas pessoas fizeram na época Foi a casa, mata ou trepa E como vocês devem imaginar Cara, isso aí não é muito de criança, né Casa, mata e trepa Já é algo de adolescente ali pra cima Entretanto nos livrões O Felipe Neto tinha isso aqui justamente Olha só Casa, mata ou trepa E daí na primeira parte já é bem polêmico Porque olha só quem a gente encontra Vitube, se eu não me engano No lançamento aí Ou ela era menor de idade Ou tinha tipo 18 anos Então eu acho que é bem doideira Colocar alguém dessa idade Num livro assim, sabe Na verdade só da existência disso aí Num livro já é tipo nada a ver, sabe Na terceira aba aqui, ó Pablo Vittar Trepo sem pensar duas vezes E nem espero o carnaval chegar Pelo menos ele matou a Anitta, sabe Então tá tranquilo E é claro que isso aí realmente Deu horrores de polêmica Como eu acho que realmente deveria dar Porque normalizar isso aí Pra criança é muito estranho Às vezes a polêmica é algo mais Levando pro lado pessoal do Felipe Neto Porque em relação ao antigo namoro dele Mesmo que hoje em dia Seja meio que tudo resolvido É, não dá pra falar resolvido também Porque tem todo aquele climão Sabe que eles não falam sobre E isso é bem ruim Porque quando tu tem um relacionamento Onde os dois são pessoas públicas Naturalmente eles tem fãs do casal E que acompanham eles E o final do relacionamento Foi meio horrível E também nada maduro O que foi frustrante pra muita gente O que também faz ter muito hate Pro Felipe Neto Porque o que a gente sabe O que todo mundo comentou Sabe que o Felipe Neto Terminou com a ex ali A Bruna por telefone no Natal Todo mundo caiu matando Em cima deles na verdade Porque isso não foi a coisa Mais natural do mundo E até hoje a gente não sabe De verdade o que aconteceu Os motivos, sabe Mas todo o público Fica teorizando Falando de traição dos dois lados E sei lá mais o que A Bruna ficou um tempão Fora da internet Mas isso meio que não importa mais Porque os dois já estão Em outros relacionamentos, sabe E já passou Mas na época foi algo muito grande Terminar por telefone no Natal Mano é foda Sétima e última polêmica Foi quando o Felipe Neto Cresceu o herói salvador da pátria Simplesmente divulgando links De chance pro seu público Que na época eram adolescentes Barra criança Pra eles entrarem lá nos sites E ficarem spamando coisas Pra quem não sabe Nos chance que ele divulgou Basicamente um monte de coisa podres Tipo crime mesmo Sabe como pedo, assédio, racismo E tudo possível E ele achou que seria interessante Divulgar esses sites Em um vídeo que pegou 3 milhões de views Colocando link pra todo mundo Ficar lá dentro Spamando Ou seja Meio que pro Tchan Não existir mais Porque o público dele Iria ficar spamando Pra sempre lá dentro Mas é claro que não daria certo Sabe Só no primeiro dia Depois de um tempo Naturalmente ia voltar A ser o que era antes Então meio que foi só Uma super divulgação De um lugar muito horrível Algo que é claro Totalmente contra as diretrizes Do YouTube E talvez até mesmo o crime Depois de um tempo Ele colocou mais 18 Ali no vídeo E tirou os links Sabe Hoje em dia Eu acho que o vídeo Nem existe mais Porque eu não encontrei Mas né cara Tá na internet Tá aí pra sempre Se vocês lembram de mais alguma polêmica Do Felipe Neto Deixa um comentário aí E se vocês querem De alguma outra pessoa Um vídeo assim Cara comenta aí também Até o próximo vídeo E tchau